Galera, eu acho que depois desses últimos tempos, a gente já sabe aí, infelizmente, que o Quadro Bio tá lotado de hack, tá ligado, mano? O que, não só eu, mas eu acho que todo mundo, não todo mundo, na verdade, infelizmente, odeia hack. Porque pra mim, quem gosta de hack tem que se ferrar, tá ligado? Então, mano, eu fiquei pensando ali, pô, velho, o que eu posso fazer pra tá meio que, é, tentando alertar mais ativos ali que o jogo tá lotando de hack, tá com muito hack. Porque a gente sabe que, infelizmente, só denunciar ali não adianta, mano. Tem gente que não usa hack e é banido, e tem gente que usa hack e não é banido, tá ligado? É bizarro isso, meu, que o sistema ali de denúncia do Quadro Bio não tá legal, não tá, é, nunca foi algo tão legal, tá ligado, mano? Pô, pro-prei ali, tá ligado? Diversos pro-preis ali que não usam hack foram banidos e os caras que realmente é hack continuam lá jogando de boa, tá ligado? Comenta aí pra mim, inclusive, se você já caiu com hack, tá ligado, mano? Então, eu fiquei pensando, pô, o que eu posso fazer pra meio que tá tentando chegar mais perto ainda pro seu da ativismo, mostrar pra galera que realmente tem muito hack aqui no Quadro Bio, tá ligado? Hoje em dia, mano, hoje em dia não, porque faz muito tempo que tem hack, mas eu acho que hoje, depois desses últimos tempos aí, meio que... Parece que, mano, cada vez tá piorando, infelizmente, Terear. Então, eu pensei, mano, pô, que tal eu vir aqui, reagir e ver como os hacks estão jogando o game, Terear? Quais hacks que os caras tem ali? Mano, se é ao hack, se é em assistem, mano? A gente vai tá vendo aqui alguns vídeos de hackers jogando game, beleza? Isso daqui não é um vídeo incentivando os hacks, mano, pelo amor de Deus. É contrário isso daqui, tá ligado, galera? Não usa hack isso daqui. É uma forma de a gente tentar chegar mais próximo possível da ativismo ali. Eu vou mandar, inclusive, esse vídeo pra eles. Graças a Deus, hoje eu tenho contato ali com o cara da ativismo pra vir tentar, pra mostrar pra eles aqui, mano. Usa hack que tá tendo game, mano. E tem muito hack, galera. Tem muito hack. Eu acho que eles... Uma primeira coisa que tem que arrumar é o sistema ali de denúncia. Tá ligado, mano? Porque eu não sei como que funciona exatamente, Terear. Não sei se é... Ah, uma certa quantidade de denúncia, o cara é banido. Que eu acho que já é um pouquinho errado, tá ligado? Porque talvez seja ali, tipo, um pro player jogando. O cara não tá usando hack. Vai lá e... Só porque o cara perdeu da partida, vai lá e denuncia ele. Ele leva ban mesmo sem hack, Terear. E o hack, de verdade, não é... Não leva o ban. Então, mano, esse é o objetivo de hoje. Eu vou estar assistindo aqui alguns hacks. Vocês vão ver. Mano, é cara doideira, mano. É bizarro. De verdade, parece que o cara desenvolveu no game. Tão doideira que é. Tô no canal de um mano aqui que eu não vou estar divulgando. Tá? Não vou estar divulgando nada, nada, nada desses caras. Olha que doideira. Mas já começou, já começou, mano. Cara, tem todo o mod menu ali, ó. Inside fove, no record, no... Olha isso. Isso, o cara tá desenvolvendo o jogo. Que bizarro, mano. Cara, eu só não entendo qual que é a graça de jogar com isso, mano. Porque a diversão do jogo é você melhorar, Terear. Ou você aprender a controlar a recu, a acertar bala, ele cagar. As caras vão lá e usam hack pro jogo, pra jogar sozinho. Ah, eu vou usar hack pro... Olha isso. Tá com o speed também? Tá com o hack e o embot. Meu Deus do céu, mano. Olha isso, velho. Eu já... Mano, um monte de linha na frente, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Cara, que doideira, de verdade. Que doideira, mano. E é algo muito... Você consegue perceber que o cara tá usando hack, tá ligado, galera? Você consegue perceber, não. Tipo, se você estivesse contra esse cara, você conseguiria perceber que ele tá de hack, mano. Tem hack e você não consegue perceber. Mas sei lá, mano. Acho que a ativista tem que criar... Nossa, mano. O bagulho de meio que gravar a partida, tá ligado? Tem jogos que tem isso, tá ligado? Tipo, meio que gravar a partida inteiramente ali. Ou pro Noob, não sei como que os caras fazem. Acho que no Fortnite tem isso. Meio que pra facilitar na hora de... Dos caras lá, meio que perceber quem é hack ou não, entendeu? Olha isso, olha isso. Mas nem assim o cara mata, mano. Puta que pariu, velho. Cara, parece que você mata mais rápido dentro do que isso. A mira puxa, velho. É doideira, mano. Esse vídeo acabou, velho. A gente conseguiu perceber ali os dois tipos de hack. Na real, mano, a gente viu quase todo tipo de hack. Que foi o all-hack. Né? A gente pode perceber aqueles quadradinhos ali do lado. O e-boot, tá ligado? O speed hack, parece que ele tinha ativado ali. Mas parece que não... Não sei se ele tava com o speed hack. No recu. Até isso, cara. Até aí, mano. No recu, velho. Hack de que desgrama é essa, velho? O recu do Kod vai muito de boa de controlar. Os caras lá usam o recu. Os hacks de recu, tá ligado? Vamos ver outro aqui, mano. Ó, galera. Eu encontrei um aqui, mano. O cara postou faz três dias. O cara postou, mano. Sim, galera. Tem muito hack. Os caras tão postando no YouTube, mano. Parece que... Mano, eu acho doideira isso, tá ligado? Eu vou rir pra não chorar, mano. O cara tá de boa postando lá o conteúdo dele no YouTube, mano. Postando hack. Veio que a Activision... Eu não sei se a Activision pode fazer alguma coisa. Eu acho que pode... Eu acho que pode dar strike. Não pode, mano? Eu acho que a Activision poderia dar strike nesses caras que tão divulgando hack, mano. Tá ligado? Postando hack como se fosse... Olha aqui. O cara gravou um videozinho ali. Olha lá. Olha o hack, bot. Show FPS. Sei lá o que é isso. Jogo travando. Lizinho. Olha o hack, olha o hack. Isso daqui já é diferente, ó. Meu, até assim o cara morre. Aqui a gente pode perceber o o e-bot ou o hack, né, velho? Olha, a mira puxa. Até assim o cara morre. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Eu tenho certeza que ele vai cair com muito hack, porque eu nem fazia ideia que o cara era hack, tá ligado? Tenho certeza. Olha isso. Literalmente puxa, mira. Caraca, que doideira, mano. Olha isso. O FPS caindo o hack. Não sei se é o hack que tá fazendo cair o celular dele. Travou, queimou. Explodiu. Explodiu o celular. Eita. Tá difícil aí, mano. Tá difícil. Olha esse hack aí, parceiro. Vamos ver outro, vamos ver outro ali. Aqui, galera. Vamos ver mais um aqui pra finalizar, mano. Tá com o hack de novo. Eita, que isso? Caraca, que isso, moleque? Mano. O cara dá o slide e dá 4 meds de slide. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu, velho. Daí nem abrir a mira precisa lá. Puta que pariu, velho. Olha que tristeza, mano. Olha isso. Qual que é a graça jogar assim? Mano. Olha isso. Fica até... Pô. A mira da arma dele no hip-fire é como se fosse... Como se tivesse mirando, tá ligado? Meu Deus. Qual que é a graça disso, mano? Tá maluco. Mas, mano... Não, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente já conseguiu ver aqui como que funciona diversos hacks aí, tá ligado, galera? Como que os caras tão jogando atualmente com a Joby. Não os caras, porque não todo mundo, obviamente, mas muita gente tá jogando assim. Tem gente que a gente pensa que é bom ali mesmo, mas os caras é hack, tá ligado, mano? Então, mano, o objetivo de hoje, como eu disse, foi aí tá meio que tentando chegar mais próximo. Mostrar pra activismo que tem isso, tá ligado? É que tem muito cara usando esse bagulho aqui, porque só denunciar ele não tá adiantando, mano. A gente denuncia, denuncia. Quem é hack de verdade tá dando banho e quem não é hack ali, pro que é bom mesmo, leva a butter. E aí, se tu não faz sentido, então, mano, esse é o objetivo, tá? Vou mandar esse vídeo pra activismo, vou mostrar ali pra eles como tem gente jogando game, tem gente divulgando o jogo no próprio YouTube. Isso aqui é doideira pra mim, mano. Pra mim, eu acho que os caras deveriam processar, não processar, mas dar strike e derrubar o vídeo, tá ligado, mano? Eu acho que o nível de activismo é grande ganhante, velho. Isso dá um strike ali, já era o canal do cara, mano, tá ligado? Eu acho que é lógico, é difícil. Eu imagino que seja difícil ali, tipo, ver todos os vídeos, porém, mano, é doideira, tá ligado? É doideira. Mas é isso, mano. Comenta pra mim o que você acha que activismo poderia fazer, tá ligado? Pra meio que diminuir, tentar te... 100% eu acho que é muito difícil, mas diminuir drasticamente esses bagulhos de hack que tá tendo no jogo. Você acha que... Marcando eles ali, melhorando o sistema de denúncia. Comenta pra mim o que vocês acham. E é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Falou, Zepo. E tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, manos.